Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bom pessoal, como a gente deu aqui durante a semana no blog, continuou lá no CCBB a 6ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul. Tem filmes de várias nacionalidades, sendo que alguns ainda são inéditos aqui no Brasil. Entre os vários filmes que vão passar, está do outro lado do muro, doce de coco, bicho de sete cabeças e morango em chocolate. São várias sessões durante o dia, sendo que as primeiras sempre começam às 12h45 da tarde. A entrada é franca, só que precisa pegar a senha antes, uma hora antes de cada vez. Ai gente... Ok... Bom, e para quem quiser curtir um pouco de teatro nesse fim de semana, nossa última dica é o espetáculo Depois da Chuva, que está em cartaz lá no Espaço Cultural Renato Luz. A peça traz uma reflexão sobre os acontecimentos da vida a partir de duas personagens. A avó, que fica triste após perder o marido, e a neta, que tenta resgatá-la de volta para a vida. Tem sessão sábado às 9h da noite e domingo às 8h, e os ingressos custam R$20,00 inteiro e R$10,30. Por hoje é só o pessoal, e eu estou... Então, essas são as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até, aproveitem e bom fim de semana. Tchau, tchau gente. Por hoje é isso, gente. Como que tal, tchau gente?